Estão vendo? Sim, sim. Sim. Então, meu nome é Marília Mourinho. Nós somos a equipe de Orgnes. A nossa equipe é composta pela Camila, pelo Jeff, que é o nosso líder, o Alain e eu. Estamos na quinta sprint e o objetivo aqui é mostrar tudo o que foi desenvolvido com base nas tasks que a gente criou aqui no Azure. Aqui é o nosso fluxo de trabalho, aqui são as tasks com os bugs que foram corrigidos. A gente testou, mas eles foram reprovados porque gerou novos bugs. E aqui estão as tasks que foram encerradas com sucesso. E agora eu vou passar para o Jeff, que ele vai apresentar a automação que a gente subiu para o CI. Então, como a Marília disse, nessa quinta sprint a gente subiu a nossa PI de agendamento para o CI. Eu vou estar mostrando para vocês agora. Aqui está o diretório do projeto. Está aqui todas as APIs também de todas as equipes que elas subiram. Está aqui a nossa, que é o Exchedule, que é de agendamentos. Está dando certos erros também, que nem de todo mundo, porque ainda o banco não está online. E seria isso a nossa apresentação. Legal. E como que foi para você? Como você viu a sua evolução, Jeff? A minha evolução, assim, eu creio que foi, eu digo assim, que é impressionante, assim, espetacular. Eu digo assim, que foi impressionante, assim, espetacular, porque eu, que nem eu penso assim, que nem quando eu cheguei aqui com meus outros amigos aqui, que são líderes já. A gente chegou aqui sem conhecimento nenhum e hoje, quando a gente para para a gente ver tudo que a gente está fazendo, o que a gente está ensinando e até mesmo a soft skills, que nesse momento a gente está, a gente está, vamos supor assim, a gente está no pico, assim, de estar aprendendo ela e pondo ela em prática. Porque a gente está com novos integrantes, a gente tem essa missão de estar passando todo o conhecimento para eles. Então, eu só tenho gratidão e que agradecer, assim, a você e esse projeto tão lindo e maravilhoso. Se você fosse falar de um ponto, assim, da soft skills, assim, que mais te marcou e o que mais te fez evoluir, qual foi o momento? Um momento? Eu diria da apresentação passada, né? Porque teve aquele certo problema, assim, eu tive que gerir aquilo. Foi uma crítica construtiva e crítica construtiva sempre é bom, de a gente estar recebendo, assimilando e, claro, melhorando o que aconteceu. E eu creio que foi isso. O papel do líder, o papel do líder é direcionar, é tornar as pessoas melhores do que ele, né? E não dá para direcionar vocês se eu ver vocês irem para o caminho errado e não falar nada, né? É claro, tem meios, formas, jeitos de fazer, mas aqui vocês estão sendo trabalhados para ter alta performance, né? E não dá para ter alta performance vendo vocês indo para um caminho que, de repente, não vai te levar para lá, né? Sem direcionar. Então, isso é importante, vocês terem essa maturidade de absorver o feedback e ali, seja ele uma crítica, seja ele um elogio ou seja ele um momento mais tenso e você processar aquilo. Tudo que eu falo aqui, vocês precisam aplicar? Não. Mas o que, do que tudo que eu falo, o que pode guardar para você e vai fazer, vai gerar valor? Você guarda e se você achar necessário, você aplica. Caso contrário, você não precisa aplicar, mas eu acho que a maturidade é isso, é você saber receber o feedback e saber processar ele, se faz sentido ou não. E se for bom, você olha, analisa, guarda ali na caixinha ali, né? Isso aqui eu posso usar lá na frente, não preciso usar agora, mas vou usar em algum momento. Ou não, isso aqui não é para mim, porque eu sei quem eu sou e aí está tudo certo, né? Então, eu acho que esse é o papel do líder, direcionar vocês. Por isso que o nosso momento aqui é mais de soft skill do que entrega, né? De vocês trabalharem isso em vocês, tá bom? Que é o que a gente mais espera em projetos, quando a gente coloca uma operação para rodar, pessoas que têm essa habilidade de saber gerenciar suas emoções para tocar o barco, né? E é isso que a gente falta hoje no mercado, tá bom? Parabéns aí pela evolução e pelas entregas.